Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras E aí quebrada, quem não colocar a mão pra cima não ama a própria mãe Vota no Bolsonaro, bate na prima sem perna, vai perder o celular, o bilhete vai bloquear Aê geral Vai acordar com o Bolsonaro embaixo da cama Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aê, cê tá ligado, parceira que é na moral Chego mandando a rima louca em cima desse instrumental Só que o barato é louco, na rima é realeza Pode pá, parceira, na rima trincada, não se esqueça Aê, tá ligado, rima que autor usuta Pra vocês não tem mais fase, que é daqui pra sepultura Pode pá, rima pesada, meu tuto amigo Que é daqui pra sepultura, vai descer no meteorito Aê, cê sabe não é daqui pra sepultura Você tá muito nervoso, precisa de acupuntura No máximo, cê sabe que eu chego e falo pra tu Te faço uma acupuntura usando uma escalibu Cê entende, eu sabe o que eu faço Agora aqui é só pipoco Não é rima, é louco, em cima do instrumental Em cima do instrumental, cê parece um louco Ou eu que faleci, você sabe que isso que é verdade É porque quando a rima é forte, nós sempre perdem a nossa sanidade Para meu parça, para meu parça Porque eu mando, ah, que sincero, mano A acupuntura foi dentro do seu cérebro Porque tanto cê travou Então deixa eu te falar Começa a raciocinar pro seu neurônio conectar Porque se vai ser verde, cê fuma, tá Fazendo sua mente ficar lenta Porque se até que tenta pegar a velocidade, mas não aguenta Então deixa eu te falar Como é que, mano, você fala que no meu voto não posso voltar É 40 segundos pra matar esses belas Saca, acupuntura, porque eu mato você, mano Isso é fácil, é tipo, mano Eu, tá costurando essa aberta ferida Que não tá conseguindo rim, mano Então deixa eu te falar E se você não pega, você é um merda, mano Tá faltando métrica, sossega Falta métrica, mano, você tá ligado o que eu faço aqui na moral Pior do que ser você, que tem um autotune natural Você sabe o que eu faço agora Mano, sabe que eu sou verdadeiro Eu falei de acupuntura Porque o seu flow tá perdido no palheiro Cê sabe que faço agora Nessa fila, sabe levada Mano, cê tá ligado Piquinho, Scalibut, cortando o aqui na espada Cê tá ligado, mano Eu não tô louco, cê sabe que isso é sequela A culpa não é minha, que em geral Tô fumando essa porra e eu fiquei de tabela Cala a boca, tá ligado, mano Rima que é pesada, não é aqui levada Tá ligado, tuta Cê falou de agulha, pode ir pra rimar comigo É furada, mas não pega nada, tá ligado, mano Rima que é pesada, você é moleque, tá ligado Mano, eu sou Samurashis, tá ligado Tuta de quatro canipete Não pega nada, tá ligado, mano Olha, eu sou tuta, cê não é MC Pode ir pra meu tuta Você com a espada, tá ligado, mano Que eu sou espadachim, mas não pega nada Olha só, tá ligado O parceiro não representou Até porque meu tuta vai apresentar espada pro espadachim Eu não sou espadachim, eu sou o Zampakito Aê família, barulho pra esse Double Tree Seis abrindo acima Pela ordem da volta Barulho para GBC Barulho para Al Barulho para Jopher Al e Diofer para o Bate e Volta Barulho para GBC Rapaziada, silêncio na roda aí Certo, atrapalhando a batalha Costa pra cá MC, dá uma atenção aí Faz favor Tô aparecendo minha mãe na freira Tem maldade, vamos soltar o bichinho aí com nós Quem começa? Eu começo Terceiro round Al começa Aê família, vamos levantar a mão Vem geral, deixa morrer não O mano tá passando mal Uu, 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 uu Catana, rima, catana, sua cabeça Cê entendeu? Cê sabe mano, prospera É desse jeito eu te enterro nessa terra Foda-se, cê tá ligado mano É sem enredo Você usa catana, rima boa Com catavento, pega nada Rima pesada vai ser o transbordo Até porque quer catavento Na rima que revigora a ilusória Cê tá ligado né meu amigo Na rima no sacerdote Mas cê cai no ilusionismo, pega nada Cê tá ligado aqui nessa levada Cê cai no ilusionismo De ó, cê não cai na mágica Aê, cê tá ligado mano Faço na lealdade Não caiu porque a gente sabe O que que é verdade Porque você sabe mano Agora eu ataco E hoje mano Eu vim pra quebrar seu palácio Palácio tá ligado mano Ora só meu tuta Na rima que prevalece Cê pode pra meu tuta Pode vir com essas verdades Cê pode papo Que quem é de quebrada As mentiras nós conhece Conhece mesmo Sabe que você não é meu amigo Sua rima é sem enredo Por isso tá sem sentido Cê entendeu meu mano Sabe que eu sou verdadeiro Jofre rimando É mais falso que furo no roteiro Foda-se cê tá ligado Mano é seu conceito Foda-se o seu enredo Eu sou é pretérito perfeito Pode ir pá Rinho pesado Acabo com a vida Pode ir pá parceiro Próxima lombada é a vírgula É verdade Você tá ligado Esse é o proceder É perfeito Não sabe nem separar O ou do que Cê entendeu meu mano Cê tá ligado Esse é o free Você mata a gente Você é de FBI Batalha de MC Cê tá ligado Quem diria Al não é um MC É professor de pedagogia Pode ir pá Cê tá ligado mano Não representou Vou sentir mais um saco Do que a faculdade Mas professor Foi mesmo Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, muito opa Tem que dar essa aula Tudo bom? Ah é, família Barulho pra esse terceiro round Boa Vocês andam acima Sejam juntos Por que começou Barulho para Al Boa Barulho para Jofre Boa Jofre, próxima fase Barulho para Al Tem mais uma batalha Gabriel está presente